Olá leitores do All Carros, estamos aqui com a Ranger FX4 para a avaliação de hoje o carro aqui que traz alguns adereços com mais personalidade, né? em cima da plataforma aqui, que já é bem conhecido dos brasileiros mas não faz muito tempo que ela também teve algumas renovações de visual e a gente vai começar mostrando isso para vocês então a gente começa aqui pelos faróis, né? ter essa assinatura aqui bem marcada, como se fosse realmente um automóvel, né? esses carros mais modernos, ele se destaca bastante por essa dianteira grande, né? com superfícies aí, com materiais de black piano a gente até quase nem lê o logo Ranger aqui escrito, né? é um preto brilhoso, assim, escuro aqui embaixo a gente também observa eles presentes nas rodas também que por sua vez aqui trazem até um pneu, um pneu misto aí ajuda também bastante na condução off-road, né? a inscrição aqui na lateral com a motorização do carro aqui embaixo com a versão, né? o estribo também a gente vê aqui presente logo aqui embaixo retrovisor black piano puxadores de porta aqui, né? as maçanetas em black piano também a gente vê aqui o Santo Antônio, né? junto da caçamba e a caçamba aqui, ela leva a cor da carroceria ela não tem aqui protetor de caçamba a gente vai verificar inclusive se isso é opcional ou se o carro vai levar desse jeito mesmo eu creio que não até porque machucaria bastante você levar aqui na caçamba os objetos e agora a gente vai reforçar um pouco mais o visual da traseira, né? aquelas lanternas, né? esses conjuntos óticos grandes se prolongam também aqui para a lanterna traseira a gente vê aqui mais uma inscrição 4x4 presente aqui na tampa traseira, na cor preta, né? mais uma vez, o nome do carro e para a gente não se esquecer, né? que a gente está andando na versão FX4 na traseira também vemos esse logotipo aqui bem grande um vermelho aqui bem vivo para destacar a versão aventureira essa versão mais... essa versão mais esportiva, né? ainda que no conjunto mecânico o carro seja o mesmo das outras versões aqui no para-choque traseiro a gente também nota a presença de black piano ele tem aqui, né? uma superfície para ajudar a aderir se você eventualmente vai subir na caçamba ou vai pegar alguma coisa, né? ou arrastar algum objeto e aqui a gente vai detalhar um pouco mais também da caçamba, né? ela é bem espaçosa ela não tem muitos cantos que ficam invadidos, né? só um pouco ali onde vão os pneus traseiros, né? mas nada muito expressivo a gente tem ganchos também presentes para fixação dos objetos realmente ajuda bastante na facilidade de acomodação aqui agora bora lá para o interior, pessoal? e agora finalmente chegamos ao interior a gente primeiro aqui está no banco dianteiro para mostrar para vocês um pouco mais das funcionalidades dos detalhes aqui, né? então a gente nota essa continuidade dos adereços esportivos do exterior aqui dentro a começar aqui, né? pela costura vermelha tanto no volante quanto aqui na coifa do câmbio nos bancos inclusive os bancos aqui tem inscrição FX4 que também é presente lá no exterior a marca também aplica algumas diferenças de superfície então aqui a gente tem um plástico com uma tinta mais brilhosa, né? ele se estende aqui para os puxadores de porta que inclusive aqui a maçaneta, né? é feita de alumínio superfície sensível ao toque a gente tem só aqui nos apoios de braço mas já ajuda bastante porque aí você pode acomodar os cotovelos com mais conforto o próprio volante ele tem uma empunhadora bem firme e ele tem uma maciez também se você apertar aqui o couro ele é bem interessante o cluster ele tem um visual diferenciado, né? porque ele tem a parte analógica bem aqui no meio indicando as marchas e a velocidade nas duas extremidades a gente tem computadores de bordo por um lado a gente consegue mostrar mais esse daqui, né? esse do canto direito que ele mostra mais as funções de multimídia da central ali as informações de viagem, né? então ele é bem dividido tem um visual bem interessante acho bem bonito sempre achei bem bonito esse estilo que a Ford adota nos carros aqui a gente parte para a central multimídia aqui a gente coloca a função de acondicionado para desligar, para mostrar aqui para vocês sem muitos ruídos mas a gente pode vir aqui na tela inicial e a gente vê todas as opções presentes aqui conta com o Apple CarPlay Android Auto, né? tanto por Bluetooth quanto ali pelos USBs que vocês podem plugar não tem carregador de indução mas tem um porta-objeto aqui bem escondidinho aqui embaixo a gente pode mostrar mais para vocês também as funções de tração, né? tem um tem controle de tração bloqueio de diferencial aqui assistente de aclives aqui você seleciona as trações, né? então aqui mais indicado para andar na rua tração 4x2 pode colocar 4x4 convencional e 4x4 reduzida no mais a gente tem dois porta-copos aqui no console central a gente tem aqui o porta-objetos que também vira aqui o apoio de braço também com a costura em vermelha vale ressaltar um mini bagageiro aqui em cima para eventualmente colocar não sei, alguma moeda ou a carteira não porque fica bastante visível então talvez não seja a melhor ideia aqui em cima a gente tem porta-óculos com forração, né? com uma espuma que ajuda a conservar a lente e aqui na parte de baixo vocês já observam aqui alguns atalhos principalmente para climatização, né? mas a gente também observa a possibilidade de mudar de mudar o rádio mudar o volume também sempre ajuda porque aí você não precisa ficar refém a central que mesmo sendo fácil de interpretar aqui acho que sempre é mais rápido eu pelo menos prefiro mais vamos mostrar aqui o espaço traseiro ali eu sempre falo o regole banco para mim o MES-1,72 e a gente encontra essa situação o túnel central ele é largo e elevado e como o assoalho ele é bem alto então você fica com os joelhos bem flexionados assim não é a forma mais confortável de você se encaixar fazendo isso sobra muito espaço aqui nas laterais mas o ideal mesmo seria acomodar eles dessa forma ainda sobraria espaço aqui para os ocupantes das laterais mas quando a gente vai explorar mais o detalhe ainda do espaço acho que na prática seria mais fácil deixar os joelhos mais próximos para realmente sobrar espaço se você largar muito eles aqui não vai sobrar muito enfim o ocupante daqui do lado até pode se sentar com conforto mas as pernas vão ficar muito comprimidas então talvez seja uma análise mais prática vamos dizer assim quando você é o ocupante imediatamente atrás então no caso eu estou atrás de mim mesmo sobra um espaço interessante eles tem uma anatomia no banco aqui que ajuda na acomodação dos joelhos vai lembrar que do mesmo modo que eu mexi aqui saiu isso aqui é um carpete emborrachado então ele pode ser facilmente removido para limpeza o acabamento ali da frente continua aqui para trás então a gente também tem o black piano aqui a gente tem o puxador de alumínio aqui em cima e a maciez aqui para colocar os cotovelos ajuda bastante no conforto a bordo e é isso aí pessoal vocês vão poder conferir mais detalhes do carro na diretoria de carros do UOL onde inclusive esse vídeo vai estar embedado na matéria de avaliação completa então por favor não deixe de conferir lá e a gente queria mais uma vez agradecer aí a audiência de vocês continue sempre aí com a gente aguardem aí para as próximas avaliações fortíssimo abraço wow wow